Essa aqui é uma relíquia Que com certeza se valesse nota Valeria mais que mil Um presente de dois compositores Pra todos os vaqueiros do meu Brasil Foi aquela vaquejada que um dia separou Essa moça apaixonada do seu verdadeiro amor A gente vinha brigando, ele foi logo esquentando E pra festa se mandou Essa sua atitude me deixou indignada Sexta santa vai ligar, mas com ele eu não falava No domingo eu cedi, meu vaqueiro atendi Mesmo muito chateada Mesmo estando na disputa, sua senha pra chamar Eu lhe fiz um só pedido, uma chance pra aceitar Deixe logo isso de lado, o cavalo, o cachacicado Vem correndo me encontrar Foi pensando duas vezes que por mim ele optou Se lembrando dos momentos que a gente já passou Dos carinhos que eu lhe dava Pois melhor que vaquejada Só nós dois fazendo amor Ele pegou a estrada Vinte, vinte léguas pra chegar Essa era a distância que veio nos separar Pois aquele caminhão que entrou na contramão Fez uma vida acabar Eu não tava esperando Quando a sua mãe ligou Disse logo uma notícia Nem sequer me preparou Chorando ela falava O homem que a gente amava Morreu nosso grande amor Daquele dia pra cá A minha vida mudou Tô com medo de amar Não quero mais sentir dor Prefiro só esperar O dia que Deus mandar Pra encontrar meu grande amor Essa história foi um sonho Que um dia eu passei Chorando e suando frio Foi assim que acordei Do meu lado ele estava Jurei que pra vaquejada Nunca mais lhe impedirei Do meu lado ele estava Jurei que pra vaquejada Nunca mais lhe impedirei Eu não sei o que ele estava Jurei que pra vaijada Nunca mais lhe impedirei Eu não sei o que ele estava Eu não sei o que ele estava